Bom, há um dia especial, há um dia internacional de Zöster e também aqui parte de dia da dia de mama. Então, o motivo é que eu vim visitar nos grandes e Zöster me oferece um par de regalos para a turienda, me oferece fruta e também me oferece um peda-bolo, havia um bolo com nossa partida em peda-bolo. E, na altura, fiquei muito contente com que eu vim aqui e compartilhei um bolo com ela. Então, foi muito interessante, porque eu queria que eu sinta a papia com a gente, então, eu comecei a contar sobre o passado, sobre o que você ganha bonita na vida, e, assim, oi, para a gente, com certeza, o que eu espero que eu tenha que ficar feliz, com certeza, o que eu quero ver com a alegria, e, assim, o que eu quero ver com a gente, eu espero que ainda seja bom pra vocês, mas eu vou ter que ouvir o mesmo, meu mestre é a nosu. Então, a parte dela é muito bonita para a gente, é um mestre é a nosu. Eu queria que a gente seja mesmo, mais seguido, estava pedindo para conversar com ela, então só de nosso passado, só de nossa vida, e sim, sim, é forte, sim, é de nos grandes. Na turma é enfermeira, eu quero desejar um feliz dia de enfermeira, nós somos super heróis, nós estamos trabalhando com o hobby duro, e difícil de agora, eu só sei, mas nós estamos com um sorriso na cara, aqui na turma é, nós estamos com um sorriso, um paciente e um amor para o que nós estamos fazendo, sim, eu quero desejar um feliz dia de Zestor. E também, como é que parte do dia do dia de mama, eu quero mencionar também que eu quero desejar turma na boneira, um feliz dia de mama, também nós estamos trabalhando com o hobby difícil, e um dia de trabalho na dia mais bonita que eu quero que eu tenho no mundo, então, damos para a tua mama, damos para o seu trabalho e para o seu paciente de todo o dia. Feliz dia de mama. 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 Feliz dia de mama.